Oi gente, esse vídeo aqui era só para mostrar minha escola linda aqui. Hoje as pessoas da minha turma tem um pouco de vergonha. Aqui eu vou mostrar minha escola. Tem esses aparelhos ali que tá muito legal e não dá para me ver. Aqui tem até o terceiro andar da escola vai e esse é o vídeo. Só era para mostrar minha escola e tchau gente, deixe seu like e se inscreva no meu canal se você não for inscrito. E cada um tchau Jennifer. Tchau gente, fui. Muito bem, de novo, finalmente sozinhos. Eu tô gravando de novo, vou mostrar minha sala para vocês. Pera, vou mostrar o corredor que eu já mostrei. Agora vou mostrar minha sala para vocês. Olha, que eu desliguei toda a luz. Claro, a gente tá fazendo revisão hoje. Eu vou mostrar alguma parte da escola para vocês. Aquelas lá são mais garotas que não. Aquela garota ali depois daquela que tá ali de camisa amarela sentada. Aquela ali de sai sentada. ela é minha amiga, mas não quero ser mais amiga dela por causa que é a Lívia, que é amiga dela, que é a Lívia. Ela tava ajudando ela e ela falou que eu tava trabalhando. Aí eu não quero ser mais amiga dela. Eu tô falando baixo por isso. Eu vou mostrar pra ela pra ela não notar que eu tô gravando porque ela não deixa gravar ela. Então vai ser assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês os corredores, só não vou subir lá em cima que tem coisas e depois talvez eu mostre a parte 2 da escola. Mas vamos por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que é isso? 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 O que é isso?